Música Vou mostrar todos os livros que eu usei até agora na faculdade de medicina Eu estou no quarto ano, estou finalizando o quarto ano da faculdade Então eu basicamente passei por muitos livros Eu peguei os principais aqui Teve alguns que eu usei em pdf que eu não tenho físico Então eu peguei os livros que eu tenho Que eu tenho, tenho, entendeu? Não livro em pdf e tudo mais Então eu vou começar mostrando pra vocês os livros que eu usei no ciclo básico e depois os do ciclo clínico E também vou mostrar os que eu uso nos dois, né? Que eu usei antes e continuo usando agora, seja pra fazer revisão, etc Então eu vou começar com os livros que eu considero que eu usei menos Por que eu considero que eu usei menos? Não é que eu usei eles pouco Mas são de matérias que não são tão assim... Como anatomia, por exemplo, sabe? São muito importantes, mas não é uma matéria tipo anatomia Então eu vou começar por esses livros Que é essa coluna que está bem aqui Então o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó De imunologia celular e molecular É o Abbas, é o famoso Abbas Essa aqui que eu tenho a oitava edição Tem até, ó, um estudo dirigido aqui dentro É... foi um livro que eu usei Nossa, tem bastante coisas escritas aqui dentro Foi um livro que eu usei, mas eu não usei tanto e me arrependo Porque, tipo, imuna é uma coisa um pouco difícil, assim Eu achei imunologia uma matéria um pouco complicada, um pouco complexa E depois eu senti um pouco de falta e precisei voltar em alguns conteúdos Mas, ó, vocês podem ver que tem coisinhas sublinhadas Então foi um livro que eu usei, sim Mas não está entre os top livros usados Olha que legal, esse aqui tem até post-it Tem até post-it Esse livro, se eu não me engano, eu usei no segundo ano da faculdade Então já faz bastante tempo Mas esse livro é muito bom, então, é o Abbas E eu vou deixar o link de todos os livros aqui embaixo Eu vou botar... não vou botar o nome do livro Eu vou botar a matéria e vou deixar o link do livro Aí vocês olhem o nome lá, tudo certinho no link, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil se eu colocar pelo nome da matéria Livro 1 Pronto O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó Que é o Parasitologia Humana Que é o Neves, famoso também Esse livro eu comprei pra microbiologia e parasitologia Só que eu comprei ele mais no final da matéria E eu me arrependi muito de não ter comprado antes Porque esse livro é muito bom Muito bom, mas muito bom mesmo Tipo, quando eu comecei a usar eu fiquei, assim, mega chocada Porque eu entendi muito melhor, ó Aqui tá subindo adinhos Eu entendi muito melhor a matéria E os professores se baseavam mesmo nesse livro E tem as imagens É muito bom esse livro, sério Eu recomendo... esse livro eu recomendo muito É... E assim, tem... Assim, tem que... Parece que tem questão de vestibular, inclusive Que é tirada daqui de dentro Eu fico chocada, assim Eu... esse livro foi um livro que eu amei Que eu, inclusive, tenho vontade de voltar pra ler mais algumas coisas, sabe Porque faz bastante diferença pra área de parasitologia e tal Que é uma coisa muito comum aqui no Brasil Então, esse é um livro que eu amo Também recomendo muito E agora, aqui, outro livro de microbiologia Esse aqui é o de microbiologia médica É... Esse aqui eu comprei junto com o Neves E... porque ele é num pack, assim É... E ele é bom, mas eu vou ser bem sincera Que eu usei... não usei muito, não Porque eu achei ele um pouco distante das minhas aulas, sabe Mas é um livro... é um livro bom Assim, só que você tem que ver também, né Qual que é a literatura que o seu professor usa Mas eu recomendo bastante Esse aqui é bem famoso Bem famoso Também bem famosinho Mas, né, não usei muito Tô sendo sincera, gente Tô sendo sincera, é real Os livros que eu usei, que eu amei Eu tô falando, ó Tá, tem sublinhadinho, tem É legal que também ele tem questão de revisão aqui no final Então, tipo, ajuda muito, né A gente gosta de estudar com questão E às vezes é um pouco difícil de encontrar na faculdade Então é legal que tem as questõezinhas pra você fazer Dá até vontade de fazer, sabia? Juro Vamos lá Quarto livro Embriologia clínica Gente, eu tive embriologia no primeiro ano da faculdade Esse livro aqui, inclusive, é do meu irmão Mas eu usei Usei mesmo E é muito bom Porque ele é muito explicativo E ele tem muita imagem, ó Tem muita imagem Muuuuita imagem E também Eu acho que ele aproxima, tipo, muito Ah, eu não sei Eu gostei muito desse livro Não usei tanto quanto eu queria Porque eu não tive muito tempo E também nem muita maturidade Porque foi no primeiro semestre Pra usar esse livro Mas Ele é muito legal E, tipo, agora eu olho pra esse livro Eu vejo coisas que eu Que eu Que eu sei, assim Que me aproximam muito da clínica da ginecologia Que eu tô tendo de ginecologia agora Então é um livro muito bom Muito legal Olha só, gente Tem várias coisinhas aqui Legal, né? Esse livro é muito bom Então, embriologia clínica Que é o Moore Da embriologia clínica Bem legal Próximo Histologia básica Gente, histologia É um mistério Assim, é um negócio Muito visual, né? Então você precisa ter as imagens Mas você também tem uma parte bem teórica Bem, assim, densa Assim, bem Assim É tipo uma Anatomia das células, sabe? Então Eu usei bastante esse livro Meu irmão também usou bastante esse livro Então Dá pra ver aqui, ó A coisa sublinhada de cinza, gente Foi meu irmão, né? Sublinhada de lápis Tá louco Enfim É Ele tem bastante imagem também, ó Ó Tem até aqui marcado a aula que foi Tem bastante imagem Então Bem legalzinho Bem legalzinho mesmo Pra você Pra estudar histologia E ele é um livro bem famoso também Então esse aqui Histologia básica É do Junqueira Junqueira e Carneiro Bem bom Próximo livro Estamos terminando Os livros que eu disse Mais ou menos Do ciclo básico Esse aqui Biologia celular e molecular Também do Junqueira e Carneiro Gente, esse livro O que aconteceu? É Eu nunca gostei muito de biologia, né? Biologia celular parece muito A biologia do cursinho Só que mais aprofundada Então No começo foi super tranquilo Mas quando aprofundou Eu acabei Me perdendo um pouco Sabe? Então eu peguei Esse livro pra ler E eu achei O texto dele Muito explicativo E muito didático Quando eu li Eu me lembro de ter pensado isso Eu lembro que eu tava na praia E eu pensei Nossa Esse livro é muito bom Só que assim Quando a gente entra na faculdade Às vezes eu ficava Um pouco assustada Com o tamanho dos livros Mas você vai lendo E você vai vendo Que é super tranquilo E é muito bom De verdade Eu aprendi a estudar Com livro na faculdade Eu não estudava com livro antes Então eu achei ótimo E esse aqui Também usei No meu primeiro aninho Da facul Super recomendo Agora, gente A gente vai começar Um ciclo de livros Que pra mim São os livros mais importantes São os livros que eu volto Os livros que eu tô sempre usando E que fizeram muita diferença Pra mim durante a faculdade E quando eu digo muita diferença É muita diferença mesmo Bom, então eu vou começar Com os grandes Depois eu mostro Os pequenos, ok? Eu vou começar com esse aqui Esse aqui é o Bates De Propedeutica Médica O que que tem dentro desse livro Que eu acho ele tão importante? Esse livro Ele te ensina A examinar o paciente Então É um livro assim Isso aqui é a arte da medicina Que a gente chama Porque Analisar o exame E tudo mais também Mas você olhar o paciente Você saber o que o corpo Tá te dizendo Tá te contando É a arte da medicina É você interpretar Todos os sinais Que o corpo te dá E Assim Isso é uma das coisas Mais estudadas que tem Quais são os sinais Que o corpo dá pra gente Então esse livro Ele conta Tudo isso Pra gente E explica Como a gente faz Pra perceber esses sinais Pra descobrir esses sinais Então é um livro muito importante É um livro que eu tenho Na minha estante Porque é um livro Que eu sempre volto Sempre que eu tenho Alguma dúvida Ou que eu tenho Algum ambulatório Por exemplo Ah, eu vou ter Ambulatório de reumatologia Eu vou lá e vou Reestudar todo o exame físico Porque O exame físico É muito importante E A gente precisa saber Então Esse livro aqui É muito, muito importante E Eu usei ele bastante E continuo usando Até agora No final do ciclo Do ciclo clínico E vou continuar usando Depois Eu tenho certeza disso Porque eu sempre Tô pegando esse livro Bom E desse livro grande Esse livro aqui É uma versão Um pouquinho mais antiga Mas Existe A versão Desse livro grande A versão de bolso Que eu carreguei Muito comigo E às vezes ainda carrego E gente É sensacional Esse daqui É um dos meus livrinhos De bolso favoritos Ele é muito útil Ele me ajudou muito Porque às vezes Eu levava ele comigo Para o hospital E se eu tinha alguma dúvida Eu já consultava Ou se o professor Fazia algum comentário Já abria o livro Já anotava Ele tem várias imagens Ele tem É Várias explicações Assim Olha É muito ótimo Olha só Ele tem muitas imagenzinhas Tem diagnósticos diferenciais O que você pode encontrar Quando você faz Aquela manobra Ou teste É Eu gosto muito Desse livro Vocês não estão entendendo Ela tem várias imagens Sério É maravilhoso Isso daqui É um livro que eu acho Que assim Que você Ai sabe Você tem que ter Porque é muito bom Esse livro Gente Muito bom Porque ele é pequeno Ele é prático E ele tem as informações Essenciais Então Eu amo muito Esse livro Próximo Aqui Gente O próximo É o Gaiton Que é o livro De fisiologia Esse aqui também É uma versão Mais antiga Porque eu dividi ele Com meu irmão Tipo Meu irmão usou Depois eu usei E o Gaiton É um livro Um dos livros Mais importantes Com certeza Porque é o livro Que fala sobre Como funciona O corpo humano Então é um livro De fisiologia Que é sobre Como funciona O corpo humano Eu usei muito Esse livro Eu volto Nesse livro Agora pra cardiologia Eu voltei Pra nefrologia Eu vou ter que voltar também Então É um livro Mega Hiper Ultra power Importante E É outro livro Que eu acho Que tem que ter Porque ele é maravilhoso E é um livro Que você vai usar A sua faculdade inteira A partir do momento Que você começou A ter fisiologia Você vai usar A fisiologia Até o final Dos tempos Então Eu recomendo muito Esse livro Você não precisa ter O livro físico Mas você tem que ter Pelo menos ele Assim Uma versão Pra você ter Do seu computador Ou algo desse gênero Porque ele é muito importante Muito importante Muito mesmo E desse livro grande Como a Julinha ama Existe a versão Pequena Eu amo Essa versão pequena Porque facilita Muito a vida Eu gostava De levar ela pra aula Porque é pequena No começo eu levava o grande Gente, muito pesado Então Eu comecei a levar pequena Às vezes agora Quando eu quero revisar E eu não tenho muito tempo Eu uso essa versão pequena Também Que é Fundamentos da fisiologia Aqui é Tratado de fisiologia médica E o pequeno É o fundamentos da fisiologia E É muito bom Pra você carregar Pra você consultar De maneira rápida Pra você estudar De maneira completa Não Porque ele é realmente Um resumo desse daqui E às vezes Tem algumas coisas Que ficam um pouquinho Esconexas Se você não leu o grande Ou não entendeu bem A matéria Então é mais Pra uma consulta rápida Pra você carregar Pra sala de aula Pra você revisar Pra prova Então esse livro aqui Também Muito usado Muito usado mesmo Eu usei demais Bom Mais um livro Hiper Ultra Mega Power Importante É esse aqui Gente Só uma coisa Eu usei tanto Que Acontece né Dividi com meu irmão Quando meu irmão Me passou esse livro Eu já tava com a capa caindo Nos meus primeiros meses De aula De patologia A capa terminou de cair Eu comprei coisa Pra colar a capa de volta Eu não colei Mas enfim Abafa Robbins e Contran De patologia Robbins Famoso também Esse livro eu usei demais Dá pra ver né Usei muito Ele é maravilhoso Ele Assim Gente eu não tenho palavras Pra esse livro Esse livro Ele soma Aquilo que você viu Na fisiologia E começa a te introduzir Pra clínica Essa sensação que eu tenho Que ele começou A me introduzir Pra clínica E que ele Me mostrou muito Sobre a doença Ele mostra muito As alterações Que cada doença faz né Que na realidade É realmente O que é a patologia né Então Ele é assim Muito explicativo E o fato De eu ter lido Esse livro Quase inteiro Quase inteiro Um pouco de exagero Mas pelo menos Uns 55% Desse livro eu li Me ajuda muito Muito mesmo Na clínica Hoje Na hora de estudar Na hora de atender o paciente Na hora de fazer as provas Na hora de tudo Assim Então eu recomendo muito Esse livro É um livro muito importante A patologia É uma das matérias Mais importantes Da medicina Com certeza Então Aqui está Né Patologia Esse livro De patologia E o livro De propedeutica Essas duas matérias Foram duas matérias Que eu tive Uma parte No ciclo básico E uma parte No ciclo clínico Se eu não me engano Então por isso Que eu estou mostrando Eles agora Mas assim São livros Realmente Que eu vejo Um pouco De transição Assim De você Do ciclo básico Para o ciclo clínico São duas matérias Bem de transição Mesmo Agora eu vou mostrar Dois livros Gente Que são livros Mega importantes Porque São livros que você Usou no seu primeiro ano Da faculdade E que você usa Para o resto da vida Eu vou começar Com o livro texto Depois eu mostro o Atlas Que é o livro De anatomia Esse aqui É o Anatomia orientada Para a clínica O Moore Esse livro É o livro texto Ou seja Ele tem fotos Mas ele tem muito Texto explicativo Tanto que ele é mais grosso Né Mas tem bastante texto Tá vendo Então Esse não foi um livro Que eu usei tanto Mas Minhas amigas Usaram muito Então Eu vou recomendar Para vocês Eu não usei Porque eu era Tânsia mesmo No começo da faculdade Eu não sabia Estudar com livro Então Foi um pouco Difícil para mim Até eu me adaptar Mas Ele é muito bom Depois atualmente Eu pego ele Para ver as coisas Da anatomia Justamente por ele Ter texto E por ele ser bem Explicativo Então eu acho que vale Bastante a pena E O meu irmão Usou bastante também Eu é que Bobeei E não usei muito Mas Recomendo muito Para vocês Agora Um dos livros Mais famosos Da nossa medicina Que é Atlas de Anatomia Humana O Nether Gente, tá vendo como tá detonado Esse livro? Esse também foi um livro Do meu irmão E que eu Gente, eu fiquei bem empolgada E que eu peguei depois Então Por isso que ele acabou Ficando tão detonado Mas Olha só É muito maravilhoso Esse livro é Incrível É muito incrível Hum Para imagens Ó Muito bom Esse livro aqui Eu usei demais Eu carregava ele comigo O tempo todo Era tipo assim Ó Dava abraçada No primeiro ano Nesse livro Entendeu? Então Esse livro aqui Esse livro aqui tem que ter também Nossa senhora Esse livro é um bebê Tipo, você fica super apegada Com ele depois E eu sempre volto nesse livro Sempre volto nesse livro Sempre, 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 sempre Sempre, sempre, sempre mesmo Bom Então agora vamos para os livros da clínica Do ciclo clínico Que não são muitos Porque o ciclo clínico Acaba sendo um pouco É ter uma menor quantidade De matérias separadas As matérias são mais juntas Você tem tipo Clínica médica Pediatria Só que dentro disso Essa matéria se subdivide Em 300 mil coisas Mas fica tudo num mesmo livro E por isso os livros São tão, tão, tão enormes Mas vamos lá Eu vou começar mostrando para vocês Meus dois livros Meus quatro livros, no caso Favoritos Para clínica médica Esse aqui é o meu livro favorito Que é o Cécio É da Golden Cécio Medicina Gente, esse livro Para mim é o que tem a melhor Explicação É o livro que é mais completo É o livro que tem Essa aqui que é a edição mais nova Tá muito atualizada Então ele bate bem certinho Com as aulas Com as condutas Com tudo Então é muito bom estudar por ele Eu tento ler quase todas as aulas Que eu tenho Eu só não leio tudo Porque acaba ficando um pouco corrido Às vezes Mas eu leio assim 75% das matérias Eu leio nele E é maravilhoso Sempre me agrega muito Me ajuda muito A assimilar os conteúdos E também a gravar os conteúdos Lê ele E Sim, gente Eu acho até meio divertido Esse livro Mas enfim Esse aqui é o meu livro favorito Para clínica médica E daí eu tenho aqui Mais um negócio de clínica médica Que eu vou mostrar Antes de mostrar O livro da minha matéria favorita De todos os tempos Tá? Então vamos lá Esse livro O Cécio Ele tem dois volumes Como vocês podem ver O troço é grande Mas é maravilhoso Recomendo muito Bom, outro livro de clínica médica Que existe É o Harrison Só que eu não tenho O grande Que é dois volumes Eu comprei esse aqui Manual de Medicina de Harrison Que é uma versão De bolso também Eu gosto Como vocês podem perceber Dessas versões de bolso Porque é muito bom Para você levar para a aula mesmo Para você revisar Antes da prova e tal Eu gosto mais Da redação do Cécio Mas como existe A versão pequenininha Desse aqui Eu acho bom Para revisar Não para estudar O conteúdo mesmo Para estudar o conteúdo mesmo Eu gosto do Cécio Justamente para ele ser Mais completo e tal Mas esse aqui do Harrison Eu acho ele muito bom Para fazer pequenas revisões Para tirar pequenas dúvidas Consultas E para levar para a aula também Às vezes quando você não quer Digitar ou quer acompanhar Por algum livro Fica bem tranquilo De acompanhar por aqui Só que esse aqui também Não tem todos os conteúdos Às vezes eu vou procurar Alguma coisa aqui E não tem Justamente por ele ser resumido Então tem esses prós e contras Agora eu vou mostrar dois livros Que são de perguntas e respostas O Robbins Que é o de patologia Também tem perguntas e respostas Mas eu não tenho livro físico Eu usava ele na internet E aí eu tenho dois livros De perguntas e respostas Um do Cécio E um do Harrison Esse do Harrison Vou ser bem sincera Eu abri ele uma vez E desisti Porque eu achei ele meio confuso Porque ele é dividido por matéria Mas não é bem dividido Quanto a temas e assuntos Então você fica tipo Você tem que ter a matéria inteira Para daí você ir fazer as questões nele Eu achei isso meio ruim Então se eu for usar Vai ser ano que vem Para, sei lá, estudar para a prova de residência Depois que eu terminar de fazer um De estudar uma matéria toda Para me preparar para a prova de residência Aí eu vou lá E vou fazer essas questões Então tipo agora Eu estou achando ele meio Assim, sem muita utilidade Mas Esse aqui De perguntas e respostas Do Cécio Ele é dividido por assunto Por tema Dentro de cada matéria Dentro de cada capítulo Então por exemplo Se eu tenho carta Eu estou tendo É aula de cardio E na minha prova vai cair infarto Eu posso vir aqui Nesse livro E olhar só As questões de infarto Então eu acho muito bom Porque me ajuda muito A estudar para a prova Inclusive Teve uma prova De cirurgia digestiva Que eu estudei algumas coisas Pelo Cécio Que na verdade é um livro De clínica Mas, né Como eu amo Eu vim estudar E eu resolvi fazer as questões Que tinha aqui Sobre O determinado assunto E caiu uma questão Muito parecida Na minha prova Tipo muito parecida E que eu só acertei Porque eu tinha vindo aqui Fazer essas questões Boa parte da minha turma Errou essa questão Porque era algo que realmente Eu tinha ficado muito claro E que as questões Me ajudaram muito E tipo assim As questões do Cécio, perguntas e respostas Goberman Cécio, medicina, perguntas e respostas Esse livrinho aqui Eu gosto muito Sempre uso Para estudar para a prova E agora Os últimos dois livros Que É da minha matéria favorita Que é o que eu gosto Que é o que eu amo Que é o Tratado de Pediatria Gente, usei muito esse livro Esse livro é mara Principalmente para quem quer pediatria E ele é bem explicativo Ele tem tudo Ele tem um texto É como se fosse Um Cécio Só que da pediatria Então É Gente, é maravilhoso Eu amo esse livro Ele também fica na minha estante Eu tive pouco tempo De pediatria na faculdade Porque é uma matéria Um pouco mais Tipo, não é a clínica Mas enfim E ele é maravilhoso Eu amo esse livro, gente Enfim Tratado de Pediatria Vem em dois volumes Esse aqui também É uma versão um pouco mais antiga Não é a versão mais atualizada Mas Ele é muito bom E eu recomendo Gente Esse foi o vídeo De hoje Eu espero muito Vocês tenham gostado De ver todos os meus livros Conhecer todos os meus livros Ou ouvir o que eu tinha Para falar de cada um deles Eu vou deixar o link De todos eles Aqui embaixo Na descrição Tá E vou deixar também Talvez de algum outro livro Que eu tenha mencionado Que eu não tenha E E de outros livros Que eu recomendo Mas que eu não tenho físicos Como eu falei Eu também vou deixar Tudo aqui na descrição Para vocês E Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo De se inscrever no canal De me deixar um comentário E É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau